Olá, alunos e alunas do terceiro ano, vamos começar mais uma aula de português. Peguem aí o livro Macha Criança e abram na página 186. Nós vamos fazer a leitura de um rap e tem a estrutura de um poema. É o rap do reciclar. Já está lembrando, produtos recicláveis, produtos que nós vamos reaproveitar. A gente tem falado muito sobre isso. E nós temos aqui algumas latas de lixo. Nós temos a azul que recebe o papel, nós temos a amarela que recebe o metal, nós temos aqui a vermelha que recebe o plástico e a verde que recebe o vidro. Vamos começar a leitura? Rap do reciclar. Uma cesta é muito bom, quatro cestas é melhor. Uma lata quando fica toda torta, velha, amassada, está pedindo. Ah, eu quero a minha cesta, quero voltar para a minha cesta. Me joga lá, vai. Ah, nasci de novo. Cesto fantástico, vire cartola. Faça o plástico, vira bola. Abra cadabra, carrapato, carambola, vai. E vira bola, e vira prato, e vira carro. Hum, hum. Num papel eu desenhei, eu olhei e não gostei. Mandei para a cesta o meu papel. Hum, hum. Sabe o que aconteceu? Ele rodou, virou, dobrou, dobrou e foi para o céu. Era uma vez um vídeo verde, um rato azul malabarista, girando garrafa com panca de artista. De repente, surgiu uma cara de palhaço. Teve gente que aplaudiu. Eu vi garrafa no espaço. O palhaço abriu a boca, mastigou, mastigou, mastigou e cuspiu. Tim, 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 tim. Três copos cantando o trio. Cantando o quê? Cantando o rap do ré, o rap do si, o rap do clar. Lata, plástico, papel e vidro. Vão reciclar. É pra acabar. Vou repetir mais uma vez. Você limpa bem o seu ouvido. Lata, plástico, papel e vidro. Cada um tem uma cesta especial. Tá bom, não fala mais. Tchau. Esse texto, como eu falei, vocês procurem ouvir a música pra aprender mais ainda, né? E aqui nós temos algumas sílabas, né? Que diz aqui, ó. Re-ci-clar. É uma palavra que tá formando, hein? Reciclar, né? E por que que é importante reciclar? Por que que é importante reutilizar? Por que que nós não devemos logo usar e jogar no lixo? Nós temos que aproveitar. Tem tanta coisa que nós podemos fazer, né? Com esses materiais que a gente pode reutilizar. Como plástico, metal, vidro e papel, né? É importante porque a gente não vai precisar tirar mais... Tirar novos recursos, né? A gente não vai precisar tirar novos recursos naturais lá do meio ambiente. Se a gente consumir menos, a gente tira menos. Então, pro nosso planeta sobreviver mais tempo, né? A gente ter mais qualidade de vida. A gente não tem que tá jogando logo no lixo. Por isso que tem as latas de lixo aqui. Mostrando que você tem que colocar em cada uma, né? O material. Material certo, né? Não tá misturando. Como eu falei na outra aula. Misturando o lixo orgânico com o reciclável. Não pode, né? Então, a gente tem que reaproveitar, reutilizar. E aqui, como eu falei também, é uma estrutura de um poema, né? Esse texto tem algumas estrofes e versos. Tem muitas pontuações, como as reticências. Temos travessão. Exclamação, quando tá perguntando. Temos alguns verbos. E esse texto, ele é do Hélio Zizkinde. Hélio Zizkinde. Nasceu em São Paulo em 1955 e é músico. Ele escreve canções e produz para filmes, teatro, rádio e TV. Por suas composições, já ganhou diversos prêmios. Com certeza que com esse texto tão rico, né? Tão maravilhoso. E aqui, essas latas de lixo estão usando bonés, né? Tá bem engraçado. E elas estão cantando. Transmitindo assim, que é uma coisa bem legal, divertida. Você separar o material no lugar certo. Tá bom? Agora, vocês vão para a página 189. Tá falando sobre os pronomes. Vocês sabem o que são, quem são os pronomes do caso reto e o que é pronome? Aí, na página 189, tá dizendo pronome, a palavra que substitui o nome. Pode substituir um substantivo, substantivos ou adjetivos. Tá bom? E quem são os pronomes do caso reto? Quem são? Os pronomes do caso reto no singular são Eu, tu, você, ele e ela. O eu, 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 né? Tá em primeira pessoa do singular. Tu e você, tá em segunda pessoa do singular. Ele e ela, está em terceira pessoa do singular. No plural, os pronomes do caso reto. Primeira pessoa do plural é nós. Segunda pessoa do plural é vós e vocês. E terceira pessoa do plural é eles e elas. Nos pronomes do caso reto, quem fala? Quem fala? Eu, eu falo, eu estou falando. Eu, se eu estiver junto com outros, nós. Nós, né? Falamos. Quem fala? Com quem eu falo? Com quem eu falo? Com quem? A outra pessoa? As outras pessoas? Com quem se fala? Tu, você, vós, vocês. Eu me refiro assim, né? Tem lugares, como aqui no Nordeste, tem, depende da região, como o Nordeste, o Sul, tem lugares que fala o pronome tu. Mas a maioria no Brasil fala você. E de quem se fala? De quem? Outros. De quem se fala? Ele, ela, que é no singular, eles e elas. Certo? O você é muito usado. Agora, o pronome, vós, vós, nem se usa mais. E na escrita, pouco se usa. Tá bom? Vamos aqui ver alguns exemplos. Ó. O professor entrou na sala. Olha o pronome aqui. Está referindo-se a quem? Esse pronome. Professor, né? Tá vendo? Então, pra não repetir o substantivo, aí entra o pronome. Pra não ter repetição. Então, ele entrou na sala. Ele quem? Professor, né? Bete e Luciana são amigas. Ó o pronome aqui. Esse pronome tá no singular, né? Na terceira pessoa. Esse está na terceira pessoa do plural. Ó, Bete e Luciana. Elas. Elas, porque são duas, né? Está no feminino, ó. Elas. Bete e Luciana. Tá vendo o pronome? Pra não repetir o nome Bete e Luciana novamente. Ana e Paula vão ao bairro. Ó, novamente elas, né? Elas estão se referindo aqui, ó. A Ana e a Paula. Olha aqui. As minhas irmãs saíram. Qual é o pronome que eu vou escrever aqui, ó. As minhas irmãs saíram. Foram ao zoológico, né? O zoológico. As minhas irmãs saíram. Ó o pronome. Elas. Está aqui, ó. Dizendo. As irmãs, né? Elas. Ó. A palavra aqui está se referindo a esse pronome. Irmãs. Elas foram ao zoológico. Adorei esse filme. Adorei esse filme. Ele é super legal. Pronome ele, ó. Está se referindo aqui. A palavra filme. Papai e eu fomos à praia. Papai e eu. Então, o pronome que eu vou usar ali. Nós. Encontramos alguns amigos. Está se referindo aqui, ó. Vai ser bem distante, né? A papai e eu. Né? Estão vendo aí? Para não repetir, né? Substantivo. Ou adjetivo, como dizem no livro também. A gente usa os pronomes. Aí na página 84 do livro de caligrafia, tem R após NL. Nós já estudamos os pronomes, que tem aqui na página 82 e 83. Agora na 84 e 85. Tem um texto para vocês lerem. Nós vamos ver aqui algumas palavras que o R está depois da consoante N e L. O R, quando ele está após a consoante L e a consoante N, ele tem um som forte. Ó. Olha aqui. Depois do R, vem o R. GELRAS. 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 ENREDO. ENREDO. O som é forte. ENRIQUE. ENRIQUE. Sempre tem o mesmo som, né? Ó. TENRO. Então, você já sabe que quando forem lerem as palavras, o som vai ser forte. Som do R. Novamente. GELRAS. ENREDO. ENRIQUE. E TERRO. Tem muitas outras palavras também. Agora vocês vão interromper o vídeo e fazer as atividades. Tanto no livro Marcha Criança, como no livro de caligrafia. De acordo com a agenda. Vamos fazer a correção, aqui na página 188. A primeira questão diz assim. O texto que você lê é um rap. Ele tem uma estrutura parecida com um poema. Aqui, ó. Segundo quadrinho. Segunda questão. Releia o trecho abaixo e observa as sílabas destacadas. Cantando o rap do ré, o rap do si, o rap do clar. Copie as sílabas destacadas no texto. Depois escreva as palavras formadas. Formada. Então tem aí. Reciclar. São as três sílabas. Formou essa palavra. Reciclar. Terceira questão. O rap fala de quatro materiais que podem ser reciclados. Que materiais são esses? Lata, plástico, papel e vidro. Aqui, ó. Lata, plástico, papel e vidro. Quarta questão. Para a reciclagem, os papéis devem ser jogados no cesto de lixo azul. Os plásticos no cesto vermelho. As latas de alumínio no cesto amarelo. E os vidros no cesto verde. Observe os quatro cestos de lixo abaixo. Pinte-os de acordo com o tipo de lixo que é jogado em cada um deles. Então temos aí. O amarelo, que é o alumínio, que é o metal. O vermelho, que é o plástico. O azul, papel. O verde, é o vidro. Quinta questão. Por que o ato de reciclar é importante para o meio ambiente? Converse com os colegas e professores sobre isso. A reciclagem é uma maneira de evitar a extração de novos recursos naturais do meio ambiente pelo reaproveitamento de materiais. Agora nós vamos para a página 189. O livro Marcha Criança, 189. Diz assim, a primeira questão. Releia o trecho do texto, Pegada Ecológica, e observe as palavras destacadas. Claro que a sociedade industrializada consome mais recursos que a com menos tecnologia. Sendo assim, dizemos que ela possui uma maior pegada ecológica. A quem se refere a palavra ela? Que é o pronome, né? Aí, ela. Se refere a sociedade industrializada, né? É o termo, né? Sociedade industrializada. Na B, diz assim, agora eu substituo a palavra ela pelo termo a que se refere. Sendo assim, dizemos que a sociedade industrializada possui uma maior pegada ecológica. Vou colocar aqui o pincel que está falhando. Sendo assim, dizemos que a sociedade industrializada, Possui uma maior pegada ecológica. No trecho retirada do texto, a palavra ela substitui uma expressão lida anteriormente, já identificada pelo leitor. Ela é um pronome. Pronome é a palavra que substitui o nome, isto é, o substantivo ou o adjetivo. Na segunda questão, diz assim, Leia agora um trecho de um poema chamado Nome da Gente, De Pedro Bandeira e circule a palavra Ele. Quando eu tiver um filho, não vou pôr nome nenhum. Quando ele for bem grande, ele que procure um. Então, vocês vão ter que circular o pronome Ele aí, né? Vocês vão circular duas vezes, viu? O filho, o ele vai ser duas vezes, certo? A quem a palavra Ele se refere? Ao filho, que é a voz do poema. Aqui. Ao filho, que é a voz do poema, vai ter um dia. Na 190, leio o trecho de um texto sobre tartarugas marinhas. As tartarugas não possuem um cérebro evoluído, mas apresentam visão, olfato e audição muito desenvolvidos. Elas também têm uma capacidade de orientação apurada. Então, está dizendo aí na A, circule o pronome que aparece no trecho acima. Qual é o pronome? Na terceira, é elas, né? Aqui já é na página 190, viu? Bem, esse pronome foi usado para substituir qual palavra? Tartarugas, né? Tartarugas. Veja, você viu a lista de pronomes no singular e seus correspondentes no plural. Você já li, já expliquei. Quarta questão. Reescreva as frases substituindo os termos destacados pelos pronomes adequados. Vamos lá? Vou apagar ali, para a gente escrever. 190, a quarta questão. Quarta questão. Ficou assim. João queria conhecer o projeto Tamar. Ele queria conhecer o projeto Tamar. Ele, né? Aqui a A. A. O projeto. O projeto aqui, compreendo. Aqui a Lúcia. Bem. Lúcia e a amiga participaram de uma campanha ambiental. Elas participaram de uma campanha ambiental. Lúcia e a amiga participaram de uma campanha ambiental. Lúcia e a amiga participaram de uma campanha ambiental. A tartaruga marinha é um dos animais mais antigos do mundo. Ela é um dos animais mais antigos do mundo. Ela é um dos animais... Um dos animais mais antigos do mundo. Na 191, diz assim. Observe os pronomes e escreva as frases no plural. No item A, diz assim. Eu reciclo as embalagens ao descartá-las. Como é que eu vou colocar aqui o pronome? Como foi que ficou? Nós reciclamos as embalagens ao descartá-las. B, ela foi ao cinema ontem à tarde. Elas foram ao cinema ontem à tarde. Vocês estão vendo que os pronomes estão no plural, né? C, ele vai fazer prova amanhã. Eles vão fazer provas amanhã. D, você costuma separar o lixo em casa? Vocês costumam separar o lixo em casa? Vocês costumam separar o lixo em casa? É, eu sou a favor da reciclagem do lixo. Nós somos a favor da reciclagem do lixo. E a sexta, vocês têm que observar as imagens e escrever uma frase para cada uma delas. Usando os pronomes ele ou elas. Essa resposta aí é pessoal. Vocês têm que fazer para as duas imagens, certo? Vamos agora para o livro de caligrafia. No livro de caligrafia, na página 82, na primeira questão, diz assim. Copie os textos substituindo a estrela por um dos pronomes abaixo. Ela, ele, eles. Ficou assim. Os porcos são mamíferos, ou seja, eles se alimentam do leite da mãe. Ela pode ter vários filhotes de uma vez. E a outra frase ficou. O coelho também é um animal mamífero. Ele tem o corpo coberto de pelo. Na página 83, na segunda questão, diz assim. Copie as frases substituindo os nomes destacados por um dos pronomes dos quadros. Ela e ele. A, Carla chegou, Carla viaja muito. Ficou, Carla chegou, ela viaja muito. B, Rubens comprou um bombom. Rubens adora doces. Ficou assim. Rubens comprou um bombom, ele adora doces. A, eu já li muitos livros. Nós já lemos muitos livros. B, e você, gosta de ler? E vocês, gostam de ler? Na página 84, tem um texto que diz assim a primeira questão. Leia o texto. O corpo dos peixes geralmente é coberto por escamas. Assim como nós, eles também necessitam de oxigênio para viver. Nós o retiramos do ar, mas os peixes o retiram da água por meio de suas guelras. Circule no texto as palavras em que aparece a letra R. Corpo, geralmente, coberto, por, para, viver, retiramos, ar, retiram, por e guelras. B, copie a única palavra em que o R está depois de uma consoante. Guelras. Na página 85, a segunda questão diz assim. Substitua os números pelas sílabas correspondentes e complete as frases. Aí nós temos aí os números e as sílabas. A, esse fruto está tenro. Tenro é o 1 e o 5. B, quem enreda emocionante? Enredo. 3, 7, 9. C, o senhor Henrique chamou o genro para ajudá-lo. Henrique, 4, 2, 6. E genro, 8 e 5. Terceira questão, copie a frase. A leitura enriquece o vocabulário. Aí vocês vão copiar aí na pauta. Então, meus amores, nossa aula termina aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Tchau.